Eu vou colocar em este card! DROA! Está a denunciar o suporte que vamos ter. Pelo menos a RPLadies. Já tinha sido ligada há alguns dias. Já estivei a discutir com algumas pessoas. Mas como sempre faço review. Quando sai o anúncio oficial. Por isso vamos fazer isso mesmo. Neste vídeo. Já sabem deixem o gosto. Inscrevam-se no canal. Partilhem e tudo mais. Vou dar aqui também um bocadinho da minha opinião. Sobre as cartas. Mas essencialmente conhecer. O suporte que vem aqui. Esta carta que nós temos já aqui na capa. Cyber Slash Arp Lady. Sim, era o Arp Lady. Não conhecia. Acho que é uma carta recente. Saiu aí há poucos meses. Mesmo no jogo. Temos suporte para Phantom Beasts. Lightning Vortex. Uma carta bastante conhecida do TCG. Temos aqui FA. FA que parece o Zoa. Que já tivemos aí. Inclusive eu tenho no jogo. E depois temos aí também XYZ. Coisas assim. Mas vamos começar já. Pelo principal. Carta K. Cyber Slash Arp Lady. Sincro Arp Lady. Nível 8. Vento. Winga do Beast. 2600 de ataque. 1400 de defesa. Um tuner mais um não tuner. Ou seja, dá para fazer. É genérico. Dá para fazer com outras coisas. Para a invocação sincro desta carta. Podemos tratar uma Arp Lady. Que nós controlamos como um tuner. Ou seja, aqui como a Arp Lady principal. Que nós conhecemos. É aquela Arp Lady normal. Dá para combar com o Rescue Rabbit. Que nós temos aí no jogo. Foi uma das primeiras coisas. Que me passou pela cabeça. Rescue Rabbit. Entra em campo. Tributa-se. Abande-se a ele mesmo. Traz duas Arp Ladies normais. 4-4. Faz aqui nível 8. Easy. É uma ideia. É um exemplo. O nome desta carta torna-se Arp Lady. Quando está no campo. Ou no cemitério. Ou seja, serve para ir para alguns efeitos específicos. Mas ela aqui como efeito principal. Diz aqui que quando uma magia ou armadilha. Ou o efeito. Será que um efeito monstro é ativado. Exceto o Damage Tap. E isto é um efeito rápido. Podemos fazer target a um monstro. Que o aponente controla. Ou uma Arp. Que nós controlamos. Voltamos essa carta para a mão. E só podemos utilizar este efeito uma vez por turno. Ok. O efeito em si parece de facto interessante. Faz target. Mas ainda assim. Eu já disse. Quando há efeitos que não são destruir. São assim. Remover. Ou especialmente voltar para a mão. Eu gosto bastante destes efeitos. Faz target. O que. Pronto. Pode não conseguir combater algumas coisas. Mas ainda assim. Parece um Syncrum bastante interessante. Depois. Eu sei que temos aqui mais cartas de Arp. E algumas eu conheço do TC. Que eu já joguei aí. No. No Legacy of the Duelist. E tudo mais. Por exemplo. Temos aqui esta Arp. Channeler. Eu já utilizei esta carta. Nível 4. Vento. Winged Beast. 1400 de ataque. 1300 de defesa. Ou seja. É os mesmos status de uma Arp Lady. Mas ataque e defesa ao contrário. Podemos descartar uma carta. Arp. Uma carta Arp. Pode ser magia, armadilha ou um dos monstros. Envocamos especialmente uma Arp. Do deck. Em modo de defesa. Terem atenção. Aqui neste jogo. Nós temos a skill. Que começa com o campo das Arpies. Para combater o Back Row. Isto parece muito. Muito. Muito God. Esta Arp. Eu não sei. Ela conta como Arp Lady. Ou não me lembro se o Field. Não. Lá está. Ela conta como Arp Lady. Diz aqui no fim. No campo. Ou no cemitério. Nós invocamos normalmente esta carta. Vamos destruir uma magia ou armadilha. No campo. Depois utilizamos o efeito dela. Trazemos outra Arp Lady. Do deck. Vamos poder ativar outra vez. O efeito do campo. Ou seja. Destrói aqui muita Back Row. Consegue destruir muita Back Row. Mas lá está. Se não houver mais magias e armadilhas. Somos obrigados a destruir o campo. Por isso. Ter em consideração isso. Se calhar. Nem se vai utilizar essa skill do campo. Mas. Só assim. Esta nível 4. Traz outra nível 4. Arp. Faz Sinkro. Da Cyber Slash. Na mesma. Easy. Ok. Podemos utilizar o efeito da Channeler. Uma vez por turno. Enquanto controlamos um dragão. Que seja nível. Ou não. Enquanto controlamos um dragão. Esta carta torna-se nível 7. Ou seja. Isto para combar com o efeito. O efeito. Com o Arp's Pet Dragon. Problema. Vamos ter dois monstros nível 7. Vamos fazer algum XYZ com estas cartas. Há algum XYZ que possa ser utilizado com Arpies. Ok. É mais uma possibilidade para esses arranques 7 que andam por aí perdidos. É uma carta definitivamente interessante. Temos aqui a Arpy. Arpist. Também é nível 4. São todas nível 4. Vento. 1700 de ataque. 600 de defesa. Winged Beast. Tudo bem. São todas Winged Beast. Vento. Esta carta também se torna Arpy Lady no campo ou no cemitério. E só podemos utilizar os efeitos da Arpist. Uma vez por turno. Cada um. Uma vez por turno. Quando esta carta é invocada normalmente. Fazemos target a um Winged Beast que nós controlamos. Que não seja esta carta. E o monstro que o oponente controla. E voltamos estas cartas para a mão. Ok. Interessante. Lá está. Mais uma vez dá target. Mas. Isto diz. Um Winged Beast que nós controlamos. Sem ser esta carta. E um monstro. Ou seja. Os efeitos. Mesmo esta Cyber Slash. É voltar monstros para a mão. Ok. É o que eu estou a ver. Voltar muitos monstros para a mão. Brionac em tudo. Ok. Durante a End Phase. Se esta carta estiver no cemitério. Porque foi enviada este turno. Podemos adicionar um nível 4. Winged Beast 1500 ou menos de ataque. Do deck para a nossa mão. Procura. Search. Parece bastante interessante. De facto. Estou a gostar. Invocamos normalmente. Se não tivermos outro Winged Beast. Ou seja. Este efeito não ativa. Mas. Por si. Só. Ou. Quando. É. Só quando ela é invocada normalmente. Ou seja. Com a Channeler. Podemos trazer esta. Trazemos esta com a Channeler. Uma delas vai contar como Tuner. Então fazemos Sincron do Cyber Slash. Fim do turno. Quando ela procura o outro. Interessante. Interessante. Definitivamente. Parece. Parece. Bem gostoso de utilizar. Temos aqui a Perfumer. Ah. Muita. 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 Muita carta de raridade. Para o deck de Arpis. Ou seja. Ah. Suporta em peso. Também nível 4. 1400. 1300. Torna Sarpy Lady no campo e no cemitério. Ah. Quando esta carta é invocada normal. Ou especialmente. Podemos adicionar uma magia. Ou armadilha do deck para a mão. Que especifica Arp Lady Sisters. No seu texto. Ah. Se controlarmos. Uma nível. Uma Arp. Nível 5. Ou maior. Ah. Quando ativarmos este efeito. Ah. Podemos também adicionar uma segunda. Uma segunda carta. Ah. Desde que tenha um nome diferente. Ok. Procura. Se tivermos nível 5. Ou maior. Lá está. Se invocarmos esta. Esta carta. Quando tivermos. Por exemplo. A Cyber Slash Arpy. Em vez de procurarmos. Só uma carta. Que tenha Arpy Lady Sisters. Por exemplo. A Elegant Egotist. Podemos procurar também. Outra. Desde que tenha um nome diferente. Tipo. A Egotist Party. Ah. Sei que há aí. Umas magias. De Arpy Lady. Seja para jogar. Seja para destruir. As cartas no campo. E assim. Também interessante. Será. Arpy Lady Sisters. Nunca foi das cartas. Mais utilizadas. Será que vai ser utilizada aqui. Não tenho completa. Certeza. Mas já vimos. A Perfumer. Ah. Ok. De cartas de raridade. Ou seja. Uma UR. Três SRs. Eu sei que é uma mini box. Mas ainda assim. Ah. Pode ser. Um bocadinho puxado. Ah. Temos aqui. Outra carta. Que não é diretamente relacionada. Com Arpy Ladies. Mas definitivamente pode. Ah. Combar aí. Porquê? Porque é uma armadilha. Para monstros de vento. Uma das cartas de. Ah. Arte espiritual. Espiritual Windheart Miyabi. Tributamos o monstro vento. Fazemos targetar uma carta. Com o oponente controla. Colocamos no. No fundo do deck. Bastante bom. Ah. Porque é uma carta com o oponente controla. Não tem que ser um monstro. Pode ser uma magia armadilha. Ah. E lá está. Não está a ser destruída. Não está a ser removida. Simplesmente volta para o fundo do deck. Ou seja. Se ele começar a comprar cartas. Ah. Até rapidamente. Ou assim. Volta para dentro do deck. Acabou. Bastante também. Interessante. Tributando um monstro de vento. Se houver aí. Algum monstro de vento. Que tributado. Ativa aí o seu efeito. Bastante. Bastante bom. Ah. De resto. Temos aqui. Lá está. Cartas que eu não vou ler o efeito. Mas por exemplo. Hysteric Sign. Ah. Esta carta. Adiciona um Elegant Egotist. Blá blá blá. Não especifica. Arpy Ladies. Mas dá para reciclar aqui. Arpy Ladies. Ah. É uma carta interessante. Lá está. Não vou dar aí. Muito mais. Ah. De resto. Cyber Arpy Ladies. E já estava aí no jogo. Hysteric Part. Lá está. Uma das cartas. Que especifica. Arpy Ladies. Ou se calhar não. Só especifica ali. Arpy Ladies. Temos que ver. Exatamente. O que é que o outro. O que é que a outra carta. Pode adicionar. Mas aí. Bastante. Bastante suporte. Interessante. Será que vai ser top tier? Deixem aí nos comentários. Já ouvi alguns. Jogadores falar. Mas. Deixem aí as vossas opiniões. De resto. Temos aqui. A segunda UR. Que é o Blade Armor Ninja. Também conhecido do TCG. E lá está. Até bastante. Bastante. Gostoso de utilizar. Basicamente. Dois monstros. Guerreiro. Nível 4. E. Uma vez por turno. Podemos tirar o material desta carta. Fazemos target. A um monstro ninja. Pode fazer um segundo ataque. Durante cada Battle Phase. Ou durante a Battle Phase. Este turno. Acaba por ser um Gagaga Samurai. Melhorada. Porque o Gagaga Samurai. Só tem 1.900 de ataque. Ele tem 2.200. Ele faz target nele mesmo. Porque ele é um ninja. Ataca 2.200 duas vezes. É o TK. Bastante bom. Particularidade. Terem que ser dois monstros guerreiros. Mas lá está. Há muito deck que faz isto. Six Samurai. Ninja. Tellar Knights. Acho que são todos guerreiros. Pronto. Há aí várias opções. E gosto bastante deste XYZ. Monstro Vento. Guerreiro. De resto. Vamos ver muito suporte Vento. Nesta caixa. A última UR. É aqui. O Mecha Phantom Beast. Draco Sec. Que é outro monstro Vento. Máquina. 2.600 de ataque. 2.200 defesa. E é mais um Rank 7. Aí no jogo. Dois monstros nível 7. Este aqui. Uma vez por turno. Podemos tirar um material. Desta carta. Invocamos especialmente. Dois tokens. Mecha Phantom Beast. Tokens. Nível 3. Zero de ataque. Zero de defesa. Ou seja. Ele está ali no campo. Joga dois tokens ao lado dele. Enquanto controlarmos. Um token. Esta carta. Não pode ser destruída. Por batalha. Ou por efeitos. Ou seja. Indestrutível. Uma vez por turno. Podemos tributar. Um Mecha Phantom Beast. Monstro. Que nós. Não. Uma vez por turno. Tributamos. Um Mecha Phantom Beast. Ou seja. Não sei se pode-se considerar. Os tokens aqui. Fazemos targatão. Uma carta no campo. Destruímos. Esta carta. Não pode. Atacar no turno. Que ativei este efeito. Ainda assim. Parece-me uma. Ótima carta de controle. Um deck. Que consiga ter monstros. Nível 7. Como era o caso de. Dark Magicians. E. E. Assim. Como. Certamente. Pode ter esta carta. Num extra deck. Parece interessante. De resto. Temos aí. Apesar do Blade Armor Ninja. Ser uma carta. Relativamente genérica. Pode estar aí associado a ninjas. E o Mecha Phantom Beast. Claro. Está associado aí. Aos Phantom Beasts. Eu não sei. Se nós temos aqui. Peraí. Nós temos aqui outro ninjas. Que é sim. Temos aqui o número 12. Crimson Shadow Armor Ninja. SR. Rank 5. Dois monstros de nível 5. E. Uma vez por turno. Durante o turno. De qualquer um dos jogadores. Podemos tirar o material desta carta. Este turno. Ninjas que nós controlamos. Não podem ser destruídos. Por batalha. Ou por efeitos. Bastante interessante. Esta proteção. No que toca a ninjas. Dois monstros de nível 5. Tenho que ver. Porque. Alguns dos ninjas. Mais populares. Não são definitivamente. Nível 5. São. Ao nível 4. Ou ao nível 6. Não estou a erro. O Black Dragon Ninja. O Red Dragon Ninja. Acho que são todos nível 6. Por isso. A ver. Há aí. Certamente. Monstros de nível 5. Que dá para utilizar com isto. De resto. Eu acho. Não sei se temos mais cartas. De ninja. Temos aqui um ninjutsu. Um novo ninjutsu. Uma armadilha contínua. Quando o monstro. É invocado especialmente. Para o lado do campo do oponente. Se controlarmos um ninja. Acordamos. O ataque. Desse monstro. Invocado especialmente. Isto. Ok. Isto é uma armadilha contínua. Ou seja. Sempre que o oponente. Invoca especialmente. Um monstro. O seu ninja. O seu. Enquanto controlamos o ninja. Todos os monstros dele. Vão ter o ataque cortado a meio. Ou seja. É interessante. Mas. Não estou a ver isto a ser utilizado. Estou a dizer que é interessante. Mas. De resto. Eu acho que não. Não temos mais nada. Seja de. Seja de. Ninja. Seja de Mecha Phantom Beast. Não parece mesmo que haja mais nada. Ok. De resto. Temos aqui outro. XYZ. S. R. Day Gusto Emerald. Ou seja. Uma carta de gusto. Basicamente. Aí para o jogo. Rank 4. Dois monstros de nível 4. Vento. 1800 de ataque. 800. Os dois monstros de nível 4. São genéricos. Ele é que é vento. Vento rocha. Uma vez por turno. Podemos tirar o material desta carta. Ativar um dos seguintes efeitos. Fazemos. Target a três monstros. No nosso cemitério. Baralhamos os três no deck. E compramos uma carta. Interessante. Ou fazemos target a um monstro sem efeito. No nosso cemitério. E invocamos especialmente esse target. Um monstro sem efeito. No nosso cemitério. Eu não sei que monstro. Eu não sei com o que é que. Essencialmente ele vai utilizar este efeito. O outro efeito. Três monstros do cemitério para o deck. E compramos uma carta. É interessante. Dá para utilizar isto. Em qualquer deck. Que utilize monstros de nível 4. Definitivamente. Para ter essa compra. Pode ser interessante. Aliás. Reciclar monstros. Pode ser também interessante. Por isso. Uma carta que lá está. Pode entrar em qualquer extra deck. O segundo efeito. Eu não tenho tanta certeza. Lá está. Também podem deixar aí. Sugestões. Assim. Já passamos. Por basicamente. As coisas mais importantes. Há aqui ainda. Então. Um arquétipo novo. Que é aqui. FA. FA. Que até tem aí. Umas cartas. Parece interessante. Nos ultra athletes. Os UA. Não foram assim. Tão predominantes. No meta. Alguns jogadores tentaram utilizar. Vamos ver se os FA. São alguma coisa diferente. Temos aqui. O Hang on Mach. Eles parecem tipo. Corredores. Parece que estão todos. Em pista. Ou têm coisas. Relacionadas com pista. Temos aqui. Este nível 4. Vento. Máquina. Zero de ataque. 1800 de defesa. Mas o efeito dele diz. Ganha. Ataque. Igual ao seu nível. Vezes 300. Ou seja. Ele entra como 1200. Em campo. Não. Não é afetado. Por efeitos. De monstros. Do oponente. Cujo nível. Ou rank. Sejam inferiores. A esta carta. Ou seja. Se subirmos o nível dele. Nenhum monstro vai conseguir tocar nele. Basicamente. Cada vez que uma magia. Ou armadilha FA. Ou efeito. Each time a FES. Spell trap card. Or effect is activated. Ok. Sempre que. Uma magia. Ou armadilha FA. Ou um efeito FA. É ativado. Ele aumenta o seu nível em 1. Bastante interessante. Também. E se esta carta. Nível. Tiver. Nível 7. Ou maior. Qualquer carta. Enviada. Para o cemitério do oponente. É banida. Esta. Carta. Pode ser. Muito. Problemática. Quando nós temos. Skills. Neste jogo. Skills. Como. Level. Augmentation. Level. Augmentation. É permanente. Ou seja. O efeito. Desta carta. Pode ser. Bastante. Perigoso. Ele entra. Como. 1.200. Imaginem. Damos ali. Level. Augmentation. Temos outro. Nível 4. Na mão. Primeiro turno. Ele fica logo. Nível 8. Não só. Nível 8. Ele vai ficar. Com 2.400. De ataque. É permanente. O level. Augmentation. E depois. Tem estas. Condicionantes. Todas. Pelo nível dele. Ele não vai ser. Afetado. Por efeitos. De monstros. Praticamente. Nenhum. E depois. Ainda. Do opnet. São removidas. É tipo. Um macrocosmos. Esta carta. Pode ser. Bastante. Bastante. Pregosa. Definitivamente. Depois. Nós temos aqui. FA. Auto. Navigator. É um. Tuner. Máquina. Vento. Nível 1. Ou seja. Muito. Monstro de vento. Tudo. Monstros de vento. Praticamente. Zero de ataque. Zero de defesa. Se esta carta. Está na nossa mão. Ou no cemitério. Podemos fazer target. A um FA. Que nós controlamos. Cujo nível. Seja. Mais alto. Que o seu nível. Original. Invocamos. Especialmente. Esta carta. E se o fizermos. Reduzimos. O nível. Desse monstro. Igual. A diferença. Do seu nível. Atual. Com o seu nível. Ou seja. Basicamente. Aquele FA. O Hang on. Imaginem. Que digamos. Usado level augmentation. Para nível 8. Ele vai descer. Outra vez. Para nível 4. E. Esta carta. Vai. Vai entrar. Especialmente. No campo. E vai ganhar. Essa diferença. Discard. Level become. Equal to the amount. Reduced. Ok. Parece interessante. Parece que envolve. Aí tipo. Uma matemática. Zinha. Matemática da Bahia. Já estou a ver. Se esta carta. Forificada normal. Ou especialmente. Podemos adicionar. Um campo. FA do deck. Para a mão. Os ultra athletes. Também tinham um campo. E precisavam. Bastante do campo. Para jogar. Parece que os FA. Vai ser mais ou menos. Parecido. Será que. FA vai ser assim. Tão bom. É um bocado confuso. Aí. O esquema. Tem que ver. Os efeitos do campo. E tudo mais. Mas. Interessante. O que é que nós temos. Mais de FA. Temos aqui. Um Syncron. Syncron. Grandão. Nível 9. Motorhome. Ok. Luz. Máquina. Zero de ataque. 3 mil. De defesa. Um tuner. Mais um não tuner. Ok. Ganha ataque. Igual ao seu nível. Vezes 300. Igual ao MAC. Ok. Cada vez que uma magia armadilha. Ou efeito FA. É ativado. Aumenta o seu nível. É I1. Ok. Ok. Nível 9. Vai entrar com 2.700. Mas vai subindo o ataque. Esta carta ganha ataque. Não. Ganha. Ganha os seguintes efeitos. De acordo com o nível. Nível 11. Ou mais alto. Não pode ser destruído por batalha ou por efeitos. Damn. 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 Que ele pode entrar no campo e pode abalar logo tudo. Não pode ser destruído por batalha ou por efeitos. Pode levar a Karma Cut. Com as Arpy Ladies. Pode voltar para a mão. Ok. Interessante. Nível 13. Ou mais alto. Uma vez por turno fazemos target a um monstro FA no cemitério. E focamos especialmente esse monstro. Ok. Parece estranho. Pode ser uma carta problemática definitivamente. Vai ter que levar a Karma Cut. Tem que ser removido. Ou voltado para... Ou retornado para a mão. Pode ser... Jesus. Ok. Se todas as cartas forem aí casinha ou se for fácil fazer aí os efeitos. Eu sei que nós temos aqui várias cartas raras. Pode ser um deck assim free to play. Até jeitoso. Digam aí. Deixem nos comentários. Será que vale a pena montar aí o deck? Eu não vou olhar muito para estas cartas. Vou só ver aqui o campo. Porque eu sei que o campo em Ultra Athlete era bastante importante. FA Off-Road Grand Prix. É esta magia de campo aqui. Aumentamos o nível de todos os monstros FA em 2. Durante a main phase. Apenas. Ok. Só aqui já certamente vai ativar os efeitos deles. Uma vez por turno pode ativar os seguintes efeitos. Uma vez cada. Quando o monstro FA que nós controlamos é destruído por batalha. Descartamos uma carta. À sorte. Da mão do oponente. Top. Tem que ser destruído por batalha. Mas descartamos ali uma carta. Estamos a tirar recursos do oponente. Parece. Bem. Bem fixe. E se esta carta. No campo. É destruída por um efeito. Podemos adicionar uma carta FA do deck. Exceto outro campo. Parece bastante interessante. Eu não sei. FA Pit Stop. Isto aqui é uma magia rápida. Eu não vou ver. Sei que tem aqui várias outras coisas. Grand Circuit. O que tem outro campo. Ok. Ok. Vou só ler os campos. Aumentamos o nível de todos os monstros FA durante a battle phase apenas. Em 2. Uma vez por turno. Quando o monstro FA. Destrói o monstro do oponente. Por batalha. Podemos comprar uma carta. Uau. Ok. Se esta carta. Face up no campo. É destruída por um efeito. Podemos adicionar uma carta FA do deck para a mão. Exceto. Este circuito grande. Para aí. Ou seja. Podemos andar à procura. De um e do outro campo. E se tivermos aí maneira de fazer essa troca de campos e tudo mais. Pode ser bastante. Bastante interessante. De resto. Vejo aqui coisas. Tipo. Temos aqui estas navezinhas. Vimos que o Duke Devlin tem aí. Uma skill para estas navezinhas. E aqui para este Cyclone Laser. Tudo mais. Eu não vou me preocupar com estas cartas de menor raridade. FA definitivamente parece interessante. Cyber. Cyber Slash. Ou neste caso. Arpy Ladies. Também parece bastante. Bastante interessante. Como são decks de minibox. Podem ver aí. Um bom jogo. Última SR. Que nós não conhecemos. Ou que eu não conheço aqui. É este Fog King. Nível 7. Spellcaster. Zerde. Ataque de defesa. Água. Podemos tributar um monstro. Ou não tributar monstros. Para invocar normalmente esta carta. Não setar. Só invocar normalmente. O ataque desta carta. Tornas o ataque original. Combinado dos monstros tributados. E depois nenhum jogador pode tributar a cartas. Ou seja. Esta carta definitivamente. Pode combar aí com algumas coisas. Pode counterar aí algumas coisas. Decks tipo rica. Rica que tributa muito a cartas. Cartas não podem ser tributadas. É tipo Mask of Tribute. Interessante. E temos aqui Lightning Vortex. Lightning Vortex. De certeza que é uma carta conhecida por toda a gente. Basicamente descartamos uma carta. Destrói todos os monstros face-up que o oponente controla. Pode combar muito bem num deck. Que descarte cartas tipo Blue Ice. Para ativar as pedras. O descartar uma carta é um custo. Não funciona com Dark World. Porque é um custo. Não um efeito. Mas cartas que precisem de ser ativadas no cemitério. E ou mesmo carta de side. Toda a gente vai querer ter pelo menos uma desta. Já sabem deixem aí as vossas opiniões nos comentários. Sobre estes arquétipos. Estes novos suportes. E tudo mais. Parece-me uma caixa interessante. Eu não diria que iria montar os decks. Lá está. FA dá para montar tipo assim free to play. Basicamente. Só tem ali duas SR. Por isso bem aberto. Tudo bem. Para fazer a RP Ladies é um bocadinho mais puxado. São três SRs e uma UR. Ou seja. Mesmo sendo minibox. Pode ser um pouco mais complicado. Mas para o jogador casual. Abrir uma vez. Para ter aí tipo a Lightning Vortex. Leo Blade Armor Ninja. O Daigusto Emerald. Será mais do que suficiente. Mas é isso aí. Deixem também aí o gosto. Partilhem aí o vídeo. Inscrevam-se aí no canal. Para ajudar o canal a crescer. E pessoal. Eu vejo-vos no próximo vídeo aí no canal. Até lá. Fiquem bem. Fui. Tchau. 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 Tchau.